Por licença, nós temos aqui hoje o combo da doação. A senhora pode doar Maiko Marraia e Graça, combo 1. Briste, Moacir, Graça, combo... Só um xixinho que tá tudo. Alô? Oi, o que é, Moacir? Que saudade, Moacir, que a gente dormiu de conchinha. Tu me imobilizou, que eu quis ir no banheiro e não consegui me mijar na cama. Ai, eu tô emocionada, sabe, moça? Que eu disse que meu pai e minha mãe são tão apaixonadas. Ah, deve assistir muito a sessão da tarde, né? Moacir, vai levar a louça, vai. Tá cheio de louça na pia. Dá licença. Mãe, não fala assim, mãe, que eu acho que meu pai tá carente. E eu já sou pro ano de saúde, pra aguentar a carência? Aqui, ó. Mas se não vou falar... Mãe, não fala assim com meu pai. Por favor, Brite. Ai, atrapalhando a doce. Ai, a senhora vai contribuir com o combo, moça. Vai abrir o sinal. Ai, não vai contribuir. Por causa de Moacir. Tá vendo o que teu pai faz? Vambora. Vambora. Vambora, linda da mãe. Aqui, ó. Sente o cheiro do meu bacalhau. Ai, que bacalhau cheirou. A comunidade inteira já conhece. E agora eu fiz um especialmente pra você. Prova pra você ver que delícia que é. Arraga. Arraga. Ai, que medo. Que medo. Vem que a minha mãe parou. Tu tá falando do bacalhau da Sueli, né, pai? Mas, Brite, quer dizer que agora comer um bolinho de bacalhau é crime, é? Para de conversar, viada. Que ontem mesmo tu não tinha dinheiro pra comprar nenhuma sardinha frita. Agora tá comando bolinho de bacalhau. Não tem nada demais. O Moacir me ajudou e eu tô retribuindo. Qual o problema, gente? Não fez nada demais isso. Deixa eu falar um negócio pra você, Brite, se liga. Às vezes a gente escuta algumas coisas pela vida aí, as pessoas vão falando as coisinhas, mas não é nada disso. Às vezes é tudo em verdade. Será? E você olha bem. Olha bem pra Sueli, olha bem pro teu pai. Você acha mesmo que a Sueli ia olhar pro teu pai com outras intenções? É, que isso? Tu tá achando que eu tô acabado, é? Olha aqui pra você ficar sabendo. Sabe o que a Sueli ainda agora falou pra mim? Que? Moa, você dá um caldão. Não foi, Su? Que conversa é essa, né, pai? Então tá acontecendo alguma coisa aqui, sim. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Para com isso, você quer ficar com isso, não. Ai, meu Deus, esse foi dia, foi mágico, foi aniversário da Poodle dele. Gente, eu era praticamente uma mãe pra aquela cachorra. Deletei. Credo, eu tava tão bonita nessa foto. Aí, ó. Oi. Uma confusão que tava lá fora, hein? Esse crowd aí, sempre arrumando confusão aí na vizinhança, hein, brother? Nossa, e essa moça que entrou sem falar nada. Entrou mudinha. Luciane. Tudo bom, Luciane? Tudo bem, graças a Deus. Só ia pedir pra não comer muito, tá bom? É, pra ter um pouco de educação. Quer parar? Tá bom não, porque você traz essas mulheres. Elas comem tudo pra casa, eu não quero que eu fiquem com o ex do Michael. O que foi que você fez? Não, não, não que eu queira saber, mas o que foi? Falei grosso. Tá. Falei pra ele que eu ia morder a cara daquela Poodle dele. Ai, meu Deus. Aí ele falou, beleza, então o que que tu quer? Ele faz o que eu quiser? O que você quiser. Então eu quero voltar. Você tá maluco? O que é, mãe? Cadê o teu amor próprio? Olha, Maicon, vou falar um negócio pra tua vida. Homem, não pode te dar valor. Homem é como futebol. Você chegou no meio de campo, você chegou vendo um ataque, subpreendimento, que tu é gol. Graça, Graça! Graça, é o seguinte. Tudo bem? Precisa passar aí, meu irmão. Precisa passar aí, meu irmão. Só é o único espaço que eu tinha na cara. Tá maluco, meu irmão. Que isso? Graça, eu preciso só ir embora comigo lá. O Paulo tá comendo no bar do Canário, vem comigo. Calma aí, então eu tô indo. Vem, vem comigo. Qual foi, meu irmão? Passa aí agora. Passa aí agora. Essa garota arruma, tô muito com tudo comigo. Passa aí, porra! Passa aí, porra! Passa! Passa aí, porra! Passa aí, porra! Passa aí, porra! Tira, gente! Tira ela aqui! Calma aí, calma aí, pera! Pera aí! Que queira, cara? Que queira! Que queira! Que queira! Que queira! Ah, meu irmão! Ah, precisa achar um exorcista pra segurar essa menina? Não, exorcista não se dá com ela, não. Ai! O exorcista chega e olhou pra ela. Ai, meu Deus! Tome! Deixa que eu entendo. O que que foi, Brito? Fala! Ô, mãe! A Sueli tá toda em cima do meu pai! Olha, eu vou pegar um advogado, eu vou te processar, hein? Eu sou uma direita! Ela tá falando, tá fazendo alguma coisa assim. Tá com a sua força. O que que tá acontecendo aqui? Fala! Eu só dei um jeito no cano da Sueli, aí ela me fez uma massagem relaxante, e depois me deu um molhinho de bacalhau. Só isso. E o Julio teve mais de nada que isso. Mas, Brita, aí ela mexe no teu cano, faz uma massagem relaxante, tu vê o bacalhau dela, aí tu fala, por favor, né, mochinha? Vai dar desmaio aqui, por favor. Eu não vou dar desmaio aqui, por favor. Eu acho bom, Brita. Eu também acho que não. Ela já desmaio não. Mas, vai desmaio, melhor não é aí, aqui, ó. Não, eu fiz desmaio aqui. Pera, pera. Pera, pera. Ô, Brito, vem cá, Brito. Dá uma força aqui. Ô, mãe, olha eu. Isso. Brita, o que que eu posso fazer pra me reabilitar? O que que eu posso fazer? Não me perturbar, que é o tempo inteiro no meu pé. Tá um velho bobo, um velho grude, e não dá pra ser grude. Senão é chato. É, tá bom, tá bom. Eu vou tentar, vou tentar suavizar. Por favor. Então, tenta suavizar. Deixa um instante, que eu já tá chato pra cá. Olha aqui, ó. Tem condição de virar noite pra gente agilizar essa porra? Minha aba, minha aba, minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Você é ameaça de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Maciê. Para, Maciê. Nossa, até aproveitar o tesão de mídia, mas tem esse ronco, me diga, não, brocha. Ai. Ai, 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 ai. Agora, vai, 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 vai. Sueli ou Graça? Sueli. Ai. Acorda. Acorda. Oi, Graça. Eu tava sonhando com você. Ah, eu vi. Sonhando comigo com a Sueli. Tá querendo suruba? Que isso, Graça? Eu, hein. Ficou aqui pra me tirar do castigo. Não, foi pra tirar do castigo não, tá bom? Não viu que tira castigo. Começou antes e antes. Vai ter que continuar um tempinho até você parar de mandar mensagem que tá me perturbando na cabeça. Graça. Fala. Graça, vem cá, amor. Você tem que entender que quando o Claudio pintou aqui no pedaço, eu fiquei um pouco inseguro. É isso. Ah, então cortasse cabelo, fosse malhar. Entendeu? Aparece pelo pubiano, que eu já não vejo teu menino há tempos. Graça, eu sei que eu vacilei. Eu sei que eu vacilei. Mas é muito difícil a gente competir com um cara bonitão. O que que é? Que competir, moça? Acorda, tá competindo. Acorda. Pelo amor de Deus, a gente casada há muito tempo. Não tem competição, não. O Claudio é só uma fantasia, entendeu? Você só falou que é bom ter casamento, alimentar, ter uma fantasia. Entendeu? Mas eu tava falando de Sueli aqui no sonho. Eu falei de Sueli aqui no sonho? Falou. Bom, então você vai me desculpar, desculpa. Não, não tem problema. Desculpa, desculpa. Não, calma. Calma, olha a tua hérnia. Só que tem problema. Não, não tem problema. Não me incomoda com isso, não. Tá bom? Pode ficar na fantasia. Eu vou até lá pra dentro, porque o Claudio tá lá dentro do meu quarto. Ficou maluca? É fantasia. Aqui, pra saber. Vou pedir pra você, vai virar. Vai deitar aí. Vai dormir. Volta pro dia, volta. Volta que as coisas estão ralentadas pra cacete hoje. Vai, vai. Eu vacilei, mas eu te amo. Te amo. Carcinha, eu tive uma ideia maravilhosa. Que tal você matar o trabalho hoje e a gente ficar em casa namorando? Ah, que velho bobo, né, mocinha? Seriamente? Que tu não pega essa tua energia aí pra arrumar um trabalho, porra? Como é que eu vou arranjar trabalho? Tá difícil demais agora. Ainda mais com essa crise. Como é que eu vou arranjar trabalho? Claro, tá difícil. Tá difícil já batendo de porta em porta. Se dirá bater na porta do bar, né, mocinha? Ô, moi, vou te falar, mas nisso daí o jornal tá de testemunha do meu pai, hein? Todo dia alguém tá falando que tá desempregado. Ah, tá trabalhando o quê? De advogado agora? Da LCB? Da LLB? OAB, mami. É bem mais simples. Tudo bem? Na hora do café aparece, né? Quer parar? Ficaram na coisação do b... Olha! O que é isso? Não, vai embora. Não vai ficar aqui, não. Tchau, beijo, família. Eu te ligo, hein? É, não liga porra nenhuma, porque eu falo isso pra todo mundo. Não liga pra nenhuma delas. Pirainha, hein? Tá pirainha. Aqui, eu vou levar o Michael pra encontrar o crush dele. Também tem um desenrolo pra fazer lá perto. Vou ter aula de línguas também. Que língua? Aramaico. Tchau! 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 Tchau, formiga atômica. Tchau! Eu também vou embora. Tchau! Tchau! Gente, falou, falou, acabou esquecendo a marmita. Vai parar que essa marmita é minha. Que história é essa? Estou lento? Cara! Graça! O que é que é? Pelo amor de Deus! Sabe aquele cara que tentou assaltar a gente outro dia? Tá rondando. Passou hoje de manhã aqui de olho no meu estabelecimento. Vai falar com o Pará, com a polícia, sei lá, qualquer um. Imagina, vai falar com o Pará. O Pará bebeu todas ontem, encheu a cara, não atende o telefone. A polícia nunca sobe aqui na comunidade. Eu tô desesperada. Eu não sei o que que eu faço. Que tal se eu chamar o Claudio pra resolver? Você sabe pedir uma recompensa, né, piranha? O que que te custa, Graça? Te ajudei. Dei em cima do moacirco que eu sou sua amiga. E foi um trabalho difícil. Não faço isso, não. Mãe! Eu tive que... Então foi tu que mandou a Sueli... Picoxinstrão, um mulherão desse dando em cima do meu pai. Mas eu falei, gente, tem gosto pra tudo. Eu tenho. Ah, graça. Quer dizer então que você queria criar um motivo pra levar o Claudio pra ir dormir com você lá no seu quarto pra ir à porra, não é isso? Foi. O Claudio foi comigo pra olhar no meu quarto pra trocar o chão, pra trocar os tacos do meu quarto. Mas o senhor do teu quarto é por ser anato. É, gente. Ih, você pega nos detalhes. Olha... Posso falar? Não, não fala nada não. Fica calado. Se não falar nada não, eu vou falar sim, senhor. Tá falando. Eu fui trocar lá, a Graça pediu pra trocar os pisos lá do quarto. Pediu porque ela disse que você já tá com uma idade avançada, já tá com pneumonia qualquer ventinho frio, pega pneumonia. Eu troquei porque o piso novo é menos frio. Não é isso, Graça? É isso. Tá vendo aqui, se zoou eu aqui. Tá vendo? Se não para com isso. E eu estou em cima de ninguém. Esses tacos que eu nunca vi até agora. Gente, alguém me ajuda aqui. Tem um carregamento, uma entrega de tacos lá embaixo e eu sozinho não vou conseguir carregar, né? Se não me ajudarem, eu me taco aqui no chão. É, porque falaram que não tinha tacos, aí os tacos que eu tava falando. É. E agora a gente faz o quê? Eu taco na tua cara ou enfiro o teu... Olha! Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu só quero saber o que eu faço com o assaltante! Duelen! Eu te protejo. Imitindo. Com licença. Qual foi, brother? Ah, ela tá no si, essa garota. Impressionante. Tudo guarda sexo, Cravo. É o tempo inteiro é sexo. É o tempo inteiro. É só. Mãe. Mas eu vou com o Cravo lá pra dentro pra ver a questão do taco que ainda tá faltando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.